Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! Naquela pochila que eu separei pra vocês, o volume 1 do Fundamental Principles of Ayurveda, tem algumas páginas que cobrem um pouco disso que a gente falou até aqui agora. Falando sobre a parte dos elementos, a gente ainda lembrou, a gente vai entrar isso depois. Mas tem uma descrição dessa parte, dessas 10 polaridades, que é mais ou menos o que eu usei. Fala um pouco sobre o Krakrit também e fala sobre como esses atributos se manifestam em Vata, Pita e Kaka, que é alguma coisa que a gente vai entrar agora. Tem uma relação que o Vasantuladzi coloca, na página 98 desse livrinho amarelo, que ele faz a descrição dos 20 aminoácidos e essas 20 unas, essas 20 polaridades. Interessante. Não é nada escrito classicamente, mas é aquela parte meio eólica do Vasantulado. E no final dessa primeira seleção que eu coloquei aí pra vocês, é claro que tá em inglês, no Appendix, na página 283 desse livrinho amarelo, tem essa página onde aparece. O que que o... aí ele tá traduzindo. O que que o pesado faz, em termos de Vata, Pita, Kaka e Agne? O que que o Lagu faz? Ele tá escrevendo tudo em inglês, tá? Mas é interessante pra gente, digamos assim, ter um manual ali, dar uma pesquisada, dar uma aprofundada. Porque a ideia daqui, dessa tabela que a gente escreveu aqui, é tirar um pouco a ideia de que o Ush não é quente e que Shita é frio. Mas também são isso. Ok? Então, essa primeira parte tá aí. Vocês podem dar uma olhadinha pro galera Pita, que acha que o curso tá indo meio lento demais e precisa de alguma coisa. Eu sei como é que é. Então, vamos falar um pouco. Não vou falar muito, mas vamos falar um pouco de Vata, Pita e Kaka. Certo? E, da mesma forma como isso daqui teve uma ordem, a gente vai ter uma ordem que a gente vai estar escrevendo isso daqui, que a gente tá escrevendo agora, tá pessoal? Prestem atenção na ordem, principalmente os terapeutas de plantão. Porque essa é uma coisa que eu só vi no livro de bastante lado. E eu acho que é muito importante pra gente ter uma sacada, tá? Pode? Obrigada. em relação a como a gente descreve Vata, Pita e Kaka. Mais uma vez, isso daqui tá na página 32 do livro azul. Se tiver com o livro azul aí e quiser ver. Eu não vou falar Vata, Pita e Kaka numa ordem qualquer. Eu vou já falar os atributos e se prepara que tá vindo com uma informação, digamos, subliminar, aí no meio do caminho. que é como, no geral, tende a agravar a ordem dos atributos que tende a agravar pra Vata, Pita e Kaka. Ok? Bom, então, vamos começar pelo Vata. O Vata tá aqui, o Pita tá aqui e o Kaka tá aqui. Certo? Bom, aí, vamos fazer assim, vamos fazer bonecos, tá? Esses bonecos, eles vão ajudar a gente a ter um pouco de ordem no como as coisas estão escritas. Na primeira parte do Vata, vai estar escrito o atributo que é frio. A gente já conversou que o Vata não é exatamente frio, ele é sideral, no sentido de que ele fica com a temperatura instável, fica com a mão fria, etc e tal, tá? Então, o atributo 1 do Vata, a gente vai escrever sideral. Não é o eu sou sideral, mas tudo bem. O segundo atributo é leve e seco, tá? Esse atributo, ele é lagu e ruxa. Lagu, ruxa. Esse é, digamos assim, a segunda fase dos atributos. Entenda que o primeiro nome é a primeira fase. Eu já vou explicar o que é isso de fase. Fica ligado nessa parte, Soninho. Atenção que isso é, assim, relevante. A terceira fase é Tchala. A quarta fase é Sucsma. A quinta fase é, qual é o que é áspero? É cara, não é isso? O Katina é duro. Cara. Essas eu sempre confundo, pessoal. Nunca consigo gravar isso, definitivamente. E a última fase é o Bichada. Aqui vocês podem botar o cara e o Katina juntos. Eu botei pequeno aqui só para não invadir o espaço do Pedro. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Provação do lado. O desequilíbrio de Vata Pitikafri, ele tende a seguir uma ordem de atributos. Para quem conhece a Ayurveda, já estudou, já fez formação, a gente sabe que o processo de desequilíbrio de Vata Pitikafri tem seis estágios. Sanchaya, prakopa, prasara, sanchaya, viakti e veda. Forget about it. Isso é informação para quem é terapeuta. Assim, se você não trabalha muito atendendo, só entenda que existe uma certa ordem de agravamento dos doces de uma maneira no geral. Aqui a gente está dando uma visão do que são os atributos do Vata Pitikafri. Então, como é que, no geral, a pessoa Vata fica doente? Primeiro lugar, o atributo de Sideral, de frio, a pessoa não dá importância em ficar vestida direito, fica com o pé no chão frio, etc. Fica com as extremidades frias, quando vai dormir, acorda com o pé gelado, não passa o olhinho no pé antes de dormir. Ok? Isso fica acumulando Vata, a pessoa fica com o burburígmo, começa a ter algum grau de distensão abdominal. Mas, principalmente, aquela... Falando dentro de você. Aí, depois, o intestino começa a ficar ressecado, e ela começa a formar gases, principalmente, por esses atributos do leve e do seco. Aguiruxa, tá? E aí, ela já está com aquela pancinha que o Vata tem, que é de inchado, não tem nada ali, só ar. Mas ela fica incomodada, porque a barguinha já não está super esbelta, ela já tem uma certa pochete ali. E, depois, ela começa a ficar, realmente, com o intestino preso. Que é o atributo de instável, o Tchala, que começa a não funcionar. Às vezes, ela vai no banheiro, às vezes, ela não vai no banheiro. Entenda que o atributo do Tchala aqui é, principalmente, como um atributo do instável, e não como um atributo do agitado. É por isso que é importante entender Tchala como Tchala, e não Tchala como agitado. Se você ler aqui agitado, não vai fazer sentido que o intestino dela tenha parado de funcionar. Mas, se você ler o Tchala como instável, até aqui, tudo bem. Eu estou passando um overview aqui, galera, porque isso é para quem estuda e ouvir de uma maneira mais aprofundada, mas, se você não estuda, se você ouvir essa informação, já vai ser interessante. Aí, depois, o atributo de Sucsman, o que acontece? A querentina para de funcionar do Vata. Ela começa a ter problema de evacuação. Ela começa a ficar sentindo um monte de coisa. O que ela está sentindo? Ela está sentindo um ventinho. Ela não está funcionando. Mas ela está começando a ficar... Ai, meu Deus, isso começa a abrir um espaço para ansiedade. Será que, em 2027, o mundo vai acabar? É uma questão Sucsman. Entende? Ela começa em 2012 e já passou. O que eu vou fazer? Qual é aquela próxima data do calendário mais mesmo? Era em 2027. Então, vamos começar a se preocupar de 2027. Vamos lá para Alto Paraíso. Fazer o plano de aterrissagem dos aeronautas, ou ZTs, ou qualquer coisa assim. Porque está chegando em 2027. Você não está sentindo a conexão? Nossa, eu todo dia na rua sinto essa conexão. Aí, depois do atributo de cara e catina, do áspero e do duro, ela começa a ter todos os sistemas dela ressecados bastante. E ela começa a ficar toda estalando, toda dura, toda velha. Sabe assim, tipo caquética. Aquele batim que já chega andando para... Sabe, já nem consegue, tipo... Está duro, está áspero. Você quer dizer, quer que é um pau seco mesmo. Você tem que passar muito óleo, ter muita paciência com aquilo. Depois, o atributo de vichada, que é esse atributo de transparente, essa pessoa já não entra mais em contato com nada. Ela está só assim... Ela já não tem mais nenhuma emoção, ela já não tem mais nenhuma vontade de ver. Ela já está achando que ela é de outro planeta mesmo, não tem jeito. Porque ela já passou de um atributo sutil. Entende? Então, assim, esses são um dos atributos do duro do papo. A gente não está aqui querendo focar muito se o vata, ele é mais acinzentado e cor de veia e não exatamente cor de sangue. E toda uma questão assim finita de vata cuticato. E aí eu peço para vocês assistirem o Ayurveda Mais Saúde 2, onde todos esses atributos vão ser, digamos assim, bem definidos. Certo? A gente aqui está querendo pegar um pouco a ideia da coisa. E a ideia da coisa fundamental é esses conjuntos de atributos funcionam a partir de um corpo chamado vata. Mas eles podem funcionar como braço. Eles podem funcionar como perna. Elas não necessariamente chegam todos nessa ordem. Mas isso é um caminho natural para a pessoa, por exemplo, desenvolver uma esclerose, desenvolver um Parkinson. Aí quando você conta a história da vida da pessoa, você conta ela de alguma forma a partir desse soundtrack. a partir desse processo de equilíbrio-fisopatológico. E aí quando você está pegando um caso eventualmente que está lá no câncer, você tem que ver eventualmente como a pessoa já está dura na vida. E como é eventualmente uma psicoterapia para ela chorar, para ela não estar, digamos, só com medo, só fingindo que ela não faz parte desse corpo mesmo e não é a alma e ela vai transcender isso. Deixar ela ficar menos áspera, deixar ela ficar menos dura e dar um pouco de conforto. Isso muitas vezes vai dar um efeito maior do que ela parar de comer cru. Não para parar de comer cru, não tem nada a ver com a história. O guru que já está ali. Mas a ideia é conseguir entender qual é a guna que você vai encostar na pessoa. Porque aquela guna, ela é o caminho do plano para você, digamos, entrar na casa do bato. E aí quando você entra na casa do desequilíbrio ali, a pessoa tem mais confiança para deixar você lá dentro. Quando ela sair, deixar o computador e a chave do carro ali. Porque é isso que a gente vai precisar fazer nos casos assim de desequilíbrio fisiopatológico grave. Pessoa com problemas de saúde terminal, problemas com pessoas de saúde que recebeu aquela notícia que não tem cura, sabe? Pessoas que estão com o sistema psicológico delas muito abalado com o que está acontecendo. Você precisa olhar a emoção e a guna que está relacionada. Se a gente não está entrando aqui hoje, porque isso seria, digamos assim, a psicologia das gundas. E aí o Satorade de Stamas ia entrar também. Mas o ponto é que cada uma dessas gumes, elas têm uma manifestação psicológica também. O que é uma pessoa de temperamento tinte? O que é uma pessoa de temperamento sempre de barato? O que é uma pessoa de temperamento... Nossa, aquela pessoa é tão pegajosa. Então entra, nossa, como aquela pessoa é seca. Ou então você fala assim, nossa, aquela pessoa é um amorzinho. Aquela pessoa, não, ela é interesseira. Tudo isso, essas descrições, elas vão a partir de alguma coisa. A gente encaixa aquilo dentro de alguma daquelas palavras em sânsito. Em português não dá para fazer isso. Porque em português, a gente está com a cabeça muito fechada no sentido. Quando a gente entra no sânsito, a gente abre espaço para que a gente consiga, digamos assim, conectar novos módulos naquele campo semântico. Ok? Tudo bem sobre o Vata? Posso passar para o Peter? Ok? Então esse daqui é o Vata. Aí o cabelo dele está lá. Aí ele tem uma blusa que encosta no corpo dele. E, eventualmente, o nariz dele não é muito reto. As crenceras, às vezes, fazem negócios diferentes. Não que o Vata necessariamente seja feio. Só não é simétrico. Porque o atributo de Tchala tira o atributo de simetria. Ok? Aí vamos ao Peter. Cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. E aí Obrigado.